Esse é o DJ Vinicim da Coab Moleque mais brabo de Belo Horizonte Tá brabão de pegar o rastro, brabão É crime que elas gostam, porra Aê, DJ LG, pode? E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seu desejo Quer me ver cara a cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais nada fanática 50% safada, 40% maluca e o resto que sobra toda dramática Simpática, fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Vamos curtir, vamos gastar seu cheiro gostoso, exala no ar Cê é muito espertinha, sabe, ora cê tá de tal Quer me ver frente a frente, vai ver só eu por cima Olhando bem nos seus olhos e te tacando Forte a pica Simpática demais, safadinha demais Dramática demais, quando o cabo cê tá contrai Vai, 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 quando o cabo cê tá contrai Vai, vai, quando o cabo cê tá contrai Cê é safadinha demais, cê é simpática demais Vai, vai, quando o cabo cê tá contrai 50% safada, 40% maluca e o resto que sobra toda dramática Simpática, fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmo gastar